Olá, meu nome é Samanta e eu trabalho no Unicef aqui em Damasco, na Síria, desde 2017. Hoje é dia 11 de março de 2019 e eu sei que essa não é uma data importante no Brasil, mas aqui na Síria, infelizmente, esse é o dia que marca oito anos do início dessa guerra. Isso quer dizer que das oito milhões de crianças e adolescentes que vivem no país hoje, quatro milhões nasceram e cresceram sem conhecer mais nada além de guerra, violência e destruição. As outras quatro milhões de crianças estão entrando agora na adolescência sem ter podido vivenciar a sua infância, sem ter tido nenhuma oportunidade de ser criança. Ainda existem seis milhões de pessoas que não puderam voltar para suas casas, ou porque elas foram completamente destruídas, ou porque o conflito ainda está ativo nas zonas onde elas vivem. Entre essas pessoas, pelo menos cinco milhões de crianças ainda precisam de ajuda humanitária, sendo que pelo menos duas milhões de crianças ainda estão fora das escolas. Nesse dia que marca o oitavo ano do início da guerra aqui na Síria, eu queria contar com a ajuda de vocês para mandar uma mensagem para todas essas crianças e adolescentes. A gente não esqueceu de vocês. Não é preciso estar aqui na Síria para se solidarizar com a situação dessas crianças e para ajudar o trabalho da Unicef. Vocês podem acompanhar o nosso conteúdo online e apoiar o nosso trabalho através das doações que nos possibilitam a continuar trabalhando por elas aqui. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto